Mas lá naquele clã, que é bom tudo na arena, né? É. Olha a situação aí como tal, né? Sujo, tudo... Onde o cara morreu? Tem aquela pedra preta ali, ó. Tem aquela pedra preta? É. Aquela pedra caiu nele? É. Sério mesmo? É. Vai para ele pegar peixinho ali? Não, ele ia pegar... O barulho está pulando aí, eu estou vendo peixe pular aí, ó. Está aí, ó. Tem peixe pulando. É. Pode estar perigoso mesmo, hein? Está doido, é bom demais. Fiquei sabendo que os caras viam ele ali? Fiquei em socorro, fiquei sabendo. É. Foi. Não, não.